Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tratar de assunto que eu já tenho um pouco de experiência e eu sei que muitas pessoas têm medo de viajar de avião ou já passou por alguma alguma experiência traumática e aí não quer viajar de novo ou tem aquela viagem dos sonhos e alguma coisa te paralisa então eu vou te dar aqui algumas dicas se você tem medo e tem viagem marcada do que você pode fazer pelas minhas experiências que eu já voei bastante em minhas experiências eu já peguei duas turbulências muito fortes que eu acho que se eu não tivesse conhecimento do que estava acontecendo eu fiz um curso de comissária de voo, se eu acho que não tivesse feito eu acho que eu teria pego um trauma muito grande minha primeira experiência traumática foi no meu primeiro voo com 14 anos de idade que eu peguei um vácuo e ele desceu não sei quantos quilômetros e a gente acabou descolando a bunda do assento, propriamente dizendo pra vocês desse modo foi assim, o povo começou a gritar, foi depois de um café da noite assim o café quase voltou, mas tudo bem. E o meu segundo, último voo que foi muito turbulento eu acho que chegou a ser pior do que o meu primeiro voo foi a minha penúltima viagem de avião que foi na minha segunda ida a Fátima Bernardes pra falar da SMR a minha ida pro Rio de Janeiro foi turbulenta e assim, eu peguei três tipos de coisas no meu voo peguei turbulência, vento de proa e vácuo turbulência é aquela tripidação que fica assim no voo às vezes o ar é feito de partículas, gente, às vezes vem uma onda de frio, uma onda de calor enfim, e aí o avião começa a chacoalhar, se você perceber quando você entra numa nuvem o avião dá um chacoalhão assim, mas no caso a turbulência ele está passando por uma área carregada e aí começa a chacoalhar e nesse penúltimo voo chacoalhou, aí eu peguei vento de proa, que é quando começa assim de um lado pro outro, parece que você está escorregando numa pista de gelo assim, ó, o avião e estava mexendo e vai indo e peguei vácuo, que era aquela descida com tudo e volta foi terrível, eu não vou negar, eu fiquei com medo mas tenha em mente que turbulência não derruba avião e ele não vai entrar numa cômodo nimbus, que é uma nuvem proibida, digamos assim, pro piloto entrar se ele entrar, eu creio que o avião não tem certa capacidade porque uma cômodo nimbus ela tem ventos pra cima, pra baixo, de um lado pro outro pode ser que o avião se perca, mas isso aconteceu com o avião da Air France se vocês lembram, perto de Fernando de Noronha, aconteceu que ele entrou numa cômodo nimbus e perdeu o controle, quando ele percebeu ele estava descendo ao invés de subir foi algo mais ou menos assim, então, todos os pilotos têm essa consciência e passar por turbulências é inevitável, pode ser que algum voo não tenha igual quando eu fui pros Estados Unidos as duas vezes, eu não tive, o voo foi liso como manteiga tem um pouquinho de chacoalhãozinho assim, quando passa numa nuvem, mas nada turbulento a ponto de dar desconforto então, eu vou falar pra vocês, turbulência não vai derrubar o seu avião mas ela existe, pode ser que participe um pouco do seu voo então, eu vou te dar uma dica, se você não gosta do desconforto, do chacoalhão vamos fingir que isso aqui é um avião, tá? só pra gente fazer no formato se você perceber na hora do balanço fica assim, né? é como uma gangorra pra cima, para baixo pra cima, para baixo se você perceber o meio não levanta tanto quanto a ponta então, se você tem algum problema com isso, sente-se na asa que nada mais é que o meio do avião lá, digamos que balança menos mas você vai sentir balançado do mesmo jeito mas sentar na última poltrona, você vai sentir muito mais o desconforto e também quem senta mais na frente que é perto ali da cabine segunda coisa é, pense na sua viagem se distraia pensando que você logo logo vai chegar no que você vai fazer a primeira coisa que você tá com aquela ansiedade ou você tá indo a negócios como vai ser a sua apresentação dar uma revisada pense em como vai ser gostoso tirar férias então, isso desvia um pouco a sua atenção sabe? lá dentro é incrível de se pensar como o psicológico funciona porque quando eu fui as duas vezes para os Estados Unidos visitar minha mãe que ela mora lá na Flórida na ida, gente eu vou super feliz nossa, não sinto nada a não ser um êxito de felicidade mesmo passando por turbulências que às vezes eu fico um pouco ansiosa eu penso na minha viagem que eu tô chegando lá e quando eu volto eu estou com o meu emocional abalado que eu tô deixando a minha mãe então eu já chorei por isso antes de embarcar aí eu começo a ficar sem apetite porque eu tô voltando pra minha casa então isso teve um relacionamento emocional no meu psicológico e aí sempre nas duas voltas que eu voltei aqui pro Brasil eu passei mal assim de enjoo de sentir não ter apetite sabe? e aí eu tomei remédio pra voltar porque eu não conseguia dormir eu só queria chorar então o emocional pesa muito nisso então antes de você viajar sinta-se faça uma, sei lá, uma meditação ou pense em coisas boas tente desfocar nas coisas ruins no caso, né que eu tava me despedindo da minha mãe é um pouco inevitável mas eu tentava de tudo essa segunda vez foi um pouco melhor do que a primeira na minha volta mesmo assim eu ainda fiquei um pouco mal é... eu sofri um pouco de enjoo na primeira vez que eu voltei mas não foi nem no avião foi quando eu pousei eu pousei e aí eu fui pegar o ônibus e eu já tava enjoada mas é que era o meu emocional mas tenha em mente assim se distraia com a sua viagem sabe? do que passou na hora da volta do que você absorveu nas suas experiências enfim a terceira coisa que eu utilizo muito em todos os voos praticamente todos desde o meu primeiro é música ou então alguma coisa relaxante pra você ouvir com fones de ouvido na hora do pouso e na hora da decolagem é proibido utilizar o celular ligado mas na hora que você tá no vento na hora que você tá no cruzeiro que ele começa a estabilizar você pode deixar o seu celular em modo avião ou então o seu laptop e aí você pode ouvir suas músicas então coloque músicas alegres sabe? aí você olha a paisagem começa a refletir nossa um monte de coisa acontece na minha cabeça de coisas boas ouvindo músicas que eu gosto e então você pode utilizar também meditações sabe? aquelas músicas pra meditar eu utilizei muito a smr no meu voo não vou negar gente eu não sou de baixar o vídeo mas em casos de urgência eu pensei vou baixar pelo menos um 6 smr no meu celular e a hora que eu for voar eu vou tentar dormir ouvindo me ajudou um pouco sim mas o próprio avião ele tinha televisão e eu também também tinha música lá mas aí eu comecei a assistir filme pra me distrair e gente assisti uns 4 filmes de 2 horas praticamente Harry Potter assisti todos praticamente na ida ainda mais pensando ai meu Deus eu vou no universo conhecer o Beco Diagonal vou assistir todos os Harry Potter eu falei pro Kaique indo no avião bom a quarta dica é você sempre levar um livro ou algum livro pra colorir ou então até mesmo escrever seus diários tipo nossa eu estou aqui dentro estou sentindo isso 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 porque você levando um livro você também se distrai pra quem não gosta de ver filme pega um livro traz uns dois livros pelo menos de uma boa quantidade de páginas pra você ler a história então as vezes tá acontecendo alguma coisa lá fora continua lendo entendeu não perca a concentração se concentre se foque se você tem medo deixa a sua ansiedade ficar falando mas você não dá atenção pra ela porque você tá focando em outra coisa então leve livros que você gosta que você curte ou então você pode levar seu laptop se você tiver eu não tenho mas eu prefiro livros mas algumas pessoas as vezes estão fazendo algum trabalho ai você abre o Word começa a fazer enfim seja o que você estiver fazendo no seu computador só não vai poder usar a internet porque aqui no voo do Brasil é difícil ter Wi-Fi acho que nem tem até onde eu sei então livros livros para colorir para as crianças escrever diários e usar o seu computador também no celular você utiliza a música a sexta dica são os filmes em voos longos 8 horas que a gente pegou 8 horas e 35 minutos eu assisti vários filmes e você também pode se distrair porque você acaba entrando ali né na interação da cena ficando meu Deus o que aconteceu agora e ai você desfoca do que tá acontecendo aí você lembra que você tá viajando quando parece as comissárias servindo almoço janta ou café da tarde e ai depois você pausa o filme tem a opção pausada ai você come faz um lanchinho ai você volta assiste então tudo em paz e a minha última dica que vale ouro gente que eu sempre utilizo também e isso também serve para as pessoas que sentem desconforto com balanço ou então nas manobras de direção quando ele vira para um lado daí ele vai fazer a manobra e vai virar se você tem problema de labirintite vai fazer um voo longo pode haver controvérsias mas escuta e vê o que eu vou dizer não sente vamos falar de voo longo primeiro existem três ou duas poltronas aqui quatro poltronas no meio ou duas ou três aqui depende do modelo do seu avião se você tem labirintite sente-se na janela porque qual é a dica que todo marinheiro dá se você sente enjoo olhe para o horizonte do mar e a mesma coisa o avião se você sente enjoo com balanço não sente no meio nas quatro poltronas ou no corredor porque assim o que acontece quando o avião ele vai fazer assim ele vai virar se você está no meio e sente labirintite para tudo você vai ficar focada no balanço de uma caixa fazendo assim e você indo junto quando você senta na janela ele está indo para um lado ou para o outro você olha para o horizonte ou para a asa e aí você tem pelo menos uma noção do que está acontecendo eu não consigo sentar no meio gente eu juro para vocês eu fico agoniada de ver o negócio indo para cá ou para lá sem eu ver a janela sem ver lá fora o que está acontecendo da paisagem e isso à noite é ruim porque eu fui no voo de dia 8 horas e meia mas para voltar vim à noite e aí quando começava uma turbulência muito forte que foi o voo do Rio de Janeiro eu olhava para fora e só tinha a imagem preta porque a gente estava numa nuvem não tinha cidade iluminada embaixo então é ruim para mim pegar esses voos noturnos se você se sente incômodo com balanço pegue voos diurnos e sente-se na janela muita gente fala se você sente pânico se você é uma pessoa ansiosa sente-se no corredor porque qualquer coisa é só você levantar ir para o banheiro não sei o que porque aí você tem que ficar falando para a pessoa com licença que você precisa sair já eu acho que é meio controverso isso e é relativo para mim olhar para o horizonte me deixa mais confortável do que eu ficar no meio ou no corredor olhando para as pessoas e a gente balançando e aí vai eu chacoalha e você olha para todo mundo chacoalhando aí quando eu estou na janela que eu sempre sento na janela a não ser em exceção que eu deixei a janela para o Kaique mas de vez em quando eu olhava assim mas quando é uma pessoa desconhecida não tem como eu ficar subindo em cima da pessoa e aí eu olho para a janela e tudo passa tipo ah não calma ele está virando mas eu estou olhando para o horizonte as nuvens olha que lindo ouvindo uma música então isso não me deixa desconfortável e eu também sento mais na asa que eu acho que balança mesmo bom pessoal eu acho que essas dicas vai em ouro falou aqui uma pessoa que não é tão viajada assim mas eu acho que na minha vida eu acho que eu já fiz uns 25 voos contando com o Rio de Janeiro que eu já fiz muito minha primeira viagem de avião foi para Maceió e agora a gente fez duas internacionais para os Estados Unidos que eu acho que ainda foi até melhor do que o voo nacional porque o voo nacional eu acredito que é uma altitude mais baixa do que o voo internacional que fica em uma altitude maior que eu acho que é para dar mais conforto porque as horas são mais são muito mais horas lá dentro então ele talvez pegue uma altitude para não ter muitas turbulências muitas nuvens mas é isso gente qualquer dúvida escrevam aqui embaixo nos comentários deixem suas experiências e suas dicas que a gente sempre se interage por aqui vou dando os meus coraçõezinhos aí significa que eu li o seu comentário estou sempre por aqui gente qualquer coisa é só falar um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau